Impreterivelmente, segunda-feira nós começaremos o trabalho com os jogadores que estão aqui e aqueles que a gente conseguiu trazer para a Campina Grande até a segunda-feira. A gente tem tido essa dificuldade, como eu falei, mas a gente tem voos, jogadores já com voos marcados para a segunda, terça e até a quarta, né? Então, nós começaremos os trabalhos, a gente tem priorizado para os primeiros dias aqueles jogadores que estão há mais tempo sem jogar, a gente tem procurado conseguir passar mais rapidamente para esses. Uma parte do grupo que vai se apresentar jogou até pouco tempo, então isso aí dá para ter um tempo de espera melhor, maior um pouquinho e a gente, com certeza, a gente até a quinta-feira já estará com todo o grupo aqui. Até, não o clube, mas alguns torcedores querem fazer, pretendem fazer uma recepção para esse grupo que se prepara para a próxima temporada e a gente sugeriu que essa festividade ocorresse no próximo final de semana quando o grupo já estará todo aqui na cidade. Para vocês, o que é que ainda está faltando para finalizar com relação à quantidade de jogadores e posições? Hoje a gente tem, como certo, 22 jogadores e a gente pretende chegar a um número de 26 ou, no máximo, 28 jogadores. Então, a gente teria que fazer pelo menos mais quatro contratações, no mínimo mais quatro contratações e a gente sente aí a carência de mais um lateral, mais um lateral canhoto, um jogador de meio campo e mais um atacante de área. Essas aí são prioridades. E outra coisa é com relação a nomes que vêm surgindo no dia a dia alguma parte da imprensa divulgando, mas vocês estão tomando cuidado com isso até para não divulgar quem não está com o contrato devidamente assinado. Exatamente. Nós tivemos um problema no começo da montagem do grupo, um jogador que acertou conosco e vazou, não foi o que o 13 divulgou, vazou. Ele aproveitou-se disso, leiloou com outra equipe do Estado, conseguiu uma grande vantagem financeira e, a partir daí, nós resolvemos por bem que só seria divulgado aquele jogador que tivesse um contrato devidamente assinado. E acho que cerca de 14 ou 15 já aconteceu isso. Existem aqueles jogadores que o professor indicou que trabalharam com eles, não é segredo para ninguém, o professor indicou, nós fechamos todas as cláusulas do contrato, mas esses jogadores ainda têm contrato em vigência com o clube na qual eles foram campeão, na qual eles estavam trabalhando com o Everton. Então, a gente está esperando que haja a liberação desses jogadores para que eles assinem o contrato com o 13, aí sim nós passaremos a divulgar os seus nomes. João Paulo, mas existe a possibilidade desses jogadores fazerem algum tipo de acordo com o clube e poderem estar se apresentando no 13 antes? A informação que nós temos é que esses jogadores vão se apresentar pelo menos até quarta-feira. Eles pediram um pouco mais de prazo porque esses jogadores jogaram domingo passado. Então, o professor achou razoável que eles se apresentassem no dia 10, na quarta-feira.